Ô Tomate, você sabe onde é que você tá sendo visto? Nos Estados Unidos Não, não vem com o legal de verdade O legal de força, Tomate Sim, você vai mais em uma aí Ó, tá boa Se preocupa com o meu avô Oxi Nossa, nossa, nossa É com o meu avô Tem um martelo e um avô Um só pelo tempo Tem medo de jogar com vocês? Tem medo A minha vida só bonita A minha ou do outro país é bonita A minha ou do outro país não ficava Chegando um rio de outro país lá mais A cabeça de tudo que eu ia Aqui passando capricha no material Mãe, se caprichar no material aqui Mas eu não falo Cadê tem gente? Mas beleza, você viu? O carro aqui se é cara Três, três, três Três, quatro mil Três, quatro mil amigos aqui Já tá me chorando Também quero me pegar Três, elas Viu? Viu? Eu não tenho barato, três, quatro Viu? Aqui Enfim Você não confundiu A bola boa é quando morre A bola boa é quando morre A bola boa é quando morre Eu sou o Zinho. Aqui, o Zinho vai. Eu também sou o Zinho. Tá vendo o Zinho? Eu sou o Zinho. Eu sou o Zinho. Eu também sou o Zinho, amigo. A gente tem o Zinho. Eu também sou o Zinho. Eu também sou o Zinho. Aqui em 14, eu só fico com 10. Vai lá? Você matar um eu não me chamo mais. Sozinho, não me chamam. Estou batendo na segunda, mas está bem, não é? Não está brincando. Você está bem sozinho nesse jogo. Que medo, não. Só bate em mim, já. Você não bate em mim, já. Você é um grande perreiro. Você está bem com mais bravo. Você está bem com mais bravo. O que eu acho que vai fazer? O que eu acho que vai fazer? É, é. Ele me matou mesmo. É, eu descobri, mas... As balas tudo mineradas. Tá bom lá, tá bom lá. Ficou ruim. Ficou ruim, meu. Ficou ruim. Ficou ruim. Ficou ruim. Foi a hora do rapaz dele. Não vai mudar, senti. Eu pensei que ia virar mal. Ficou ruim. 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 Não vai mudar, umininge. Ficou ruim. Ficou ruim. Ficou ruim. Ficou ruim. . 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 A 14 da lua é outra. Vamos formar mais uma. A 14 da lua é outra. Eu ou não? Como é que é 12? Ainda sozinho. Quatro reais, ainda sozinho. Pelo céu é a toda. Eu tô falando, né? Agora se ele matar mais um, eu não vou mais. Se matar um, eu não vou. Ai, 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 ai. Vai tirar de novo, vai ficar nessa aí. Vai tirar no fundo, né? É. Isso é foda. Isso é foda. Pura venda. Pura venda. Pura venda. Se eu tô a bosta de vocês, eu não tá na rua, hein? É. De novo, né? De novo, né? De novo. Pura venda, né? Não aposto mais na rua. Acertei muito. Tá bom aí, tá bom aí? Tá bom? Tá bom, picado? Faça o pai não, não, meu. Tá. Fica a cabeça, faça o parceiro. Aí é. A senhora não tava saindo, não. Vou largar não. Eu sou fruto. Vou largar aqui dentro mesmo. É que é sozinho. Vai correr, vai ver. Vai correr, sozinho. Valeu. 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 o 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